olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo pessoal vamos jogar mais um pouquinho aí de Type-O-Man vamos continuar da onde a gente parou que o último pedaço da última vez que a gente jogou acho que a gente não avançou muito da última vez porque a gente foi enroscada nessa parte aqui eu acho deixa eu ver é isso mesmo aqui a gente aqui a gente passou já né só que a gente voltou aqui e a gente vai ter que passar essa parte de novo bom que eu até posso ai rapaz do céu ah que bobeira que eu fiz agora vamos lá de novo você tá doido velho que marcação foi essa é que eu puxei aqui eu fui voltar e acabei ah de novo cara eu fiz a mesma burrice puta que pariu é brincadeira um negócio desse é que eu esqueço aqui é o espaço que ele segura letra eu esqueci tirar tirar o dedo do espaço não acredito espero que seja o último agora o louco beleza soltei você tá de brincadeira velho o outro é ordem o outro é ordem o ordem o ordem e esse aqui não precisa chegar tão perto porque ele já tem a o outro é ordem o outro é ordem o outro é de não é é A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí E aí Agora que a parte ruim de passar essa aqui E aí Não foi tão ruim assim Já na primeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa foi boa, hein? Tchau. 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 Ah, moleque, sabia? Ah, parece que ele voltou, parece que eu vi que conheço o lugar aqui. Não entendi agora. Tchau. 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 Tá, primeiro acho que eu vou ter que consertar aqui, né? Pelo jeito Acho que é isso Não vai ter como ir pra frente, logicamente Ah tá Ah, vai ter chefe, rapaz E vou E vou Evil twin E vai ter que ir 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 E vai ter que ir